E eu tenho uma boa memória, eu sei que é muito feio a gente estar elogiando a si próprio, mas memória eu tenho, eu tenho uma boa memória. Eu uma vez dando uma entrevista disse que eu tenho uma memória de cachorro vingativo. E tenho mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas Guerra Junqueira era anticlerical. Olha, eu sou católico, eu sou católico, não estou dizendo com isso que sou um homem virtuoso, não. Mas minha visão do mundo e do homem é uma visão religiosa. E eu sou o setanejo. E o setanejo é um sujeito meio cético. Meio cético quanto ao humano. Meio cético quanto ao humano. Eu não sei se por isso, eu desde menino, que eu examino todas as ideias que me apresentam. Eu examino mesmo. Ninguém vem para mim com o negócio da autoridade. Eu reparo de verdade. Se algum de vocês tem outras ideias, me perdoem, não fique zangado comigo, não. Eu tenho minhas ideias, mas respeito as dos outros. Mas eu, uma vez, eu estava numa livraria no Recife e peguei um livro de Engels, o grande filósofo alemão, o companheiro de Marx, e que é muito respeitado. Mas o livro se chamava A Humanização do Macaco pelo Trabalho. Na mesma hora, eu digo, esse homem, eu não leio mais nada dele. Tem um homem que sustenta uma ideia dessa. Olha, pode dar em dizer o que quiser. Está certo? Pode dar em dizer o que quiser. Mas eu não aceito que a inteligência humana tenha evoluído a partir da inteligência do macaco ou seja de que é bicho for. A diferença é grande demais. Olha, para todo canto que vou eu carrego isso. Eu vou mostrar para vocês. Eu não vou dizer nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven. Para não humilhar os macacos. Eu não vou nem de Deus. Vocês vejam o seguinte. Como eu disse a vocês, eu sou um sertaneiro e eu sou um homem de inteligência prática e cético. Vocês estão ouvindo o que é isso? É um pegador de roupa. Está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Eu nunca vi uma... Reparem. Dois velacinhos de madeira. Um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa danada. Ele fica fechado. Quando a gente aperta, ele abre. A gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Um macaco pode trabalhar. Que esse bilhão de ano, que ele não fala um negócio desse. Está certo? Não faz. Não faz não. Na inteligência humana, na inteligência humana tem uma centélia divina. Que não tem bicho que chegue perto. Está certo? E macaco já nasce macaco. E gente já nasce gente. Isso é conversa de... Pode vir a mãe do Papa. Eu sou católico. Pode vir a mãe do Papa me dizer que... Não foi... Não é não. Não é não. Eu até posso aceitar. Outra coisa. Vocês já pensaram devagar nessa história que eles contam. Da origem da vida. Eles vivem penando. Porque não explica a origem da vida. A ciência é um pouco orgulhosa. Ela tem um complexo. Ela tem um complexo tão grande. Porque não sabe criar a vida. Nem sabe, nem saberá nunca. Ela... Que ela chama bebê de proveito. Como se um menino tivesse sido feito em uma proveito. É nada. É feito do mesmo jeito dos outros. Porque a história que eles contam, reparem. Esse copo é feito de moléculas. Nós somos feitos de células. Aí no começo era tudo molécula. De repente, um grupo de moléculas enlouqueceu. Enlouqueceu. E virou molécula. Virou célula. Aí as células começaram a nadar. Aí foram se juntando. Foi. Aí de repente disse. Esse mundo está muito monótono. Vamos virar uma parte macho e outra fêmea. Foi. Viraram uma parte... Aí foi fazendo isso. Aí nasceu um peixe. Aí o peixe tinha as nadadeiras. De repente, um grupo de peixe bateu as nadadeiras demais. Virou passarinho. Daí até chegar a mão na sinfonia de Betona. É preciso mais fé para acreditar nisso. Porque é uma história de Adão e Eva. Está certo? Eu não vou atrás de conversa. Não seja quem for que venha me dizer. Agora, assim, estava dizendo tudo isso. Não sei, desculpa. Eu só sei falar por arrudeio. As trilhas do sertão são assim. Minha mulher que está ali, que é uma mulher extraordinária. Nós namoramos desde o dia 20 de agosto de 1947. Estou namorando até hoje. Não acabou nem acaba. Nem a morte para viver. Quando eu era moço, eu começava a falar, começava a arrudiar. Ela ficava com medo que eu não acertasse a voltar. Mas, quando eu era moço, eu acertava. Mas, agora, eu estou ficando esclerosado. Às vezes, eu me dando e me perco. Mas, eu já me lembrei. Eu estava falando tudo isso a propósito de Guerra Junqueiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí